E o incrível sorteio mensal do mês de agosto conta com uma AK-47 Fire Serpent Minimal Air com 4 adesivos da nave dourado, uma Glock Emerald e mais 10 facas Gama Adopter, incluindo Butterfly, M9, Karambit, Bayonet e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 65 mil. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Ele já está mandando aqui as informações e vamos lá. Aceita no Steam Guardi. Bandinha é? É bandinha, velho. E é a Bandinha. Vamos lá, PicPay, cupom SONHO, R$ 100, R$ 100 vai virar R$ 140. Ele mandou, se eu não me engano, 700 bits ontem. Ganhou o sorteio dos bits, né? Então a gente tem que conseguir para ele pelo menos R$ 7 para pagar o valor que ele mandou. Então a gente vai abrir duas caixas coverage aqui. Já vamos gastar o bônus todo, que é de 40%, né? Então a gente depositou R$ 100, entrou R$ 140. E ele já ganhou uma M4, um Scyrex e uma USP Neonora. Então, de qualquer forma, ele já saiu na GUD com pelo menos R$ 30. Então, tipo, de qualquer maneira, na GUD ele já saiu, né? Na GUD. Vamos lá, agora R$ 101. Eu vou atrás de uma luva para ele aqui, Dan. Eu vou atrás de uma luva para ele aqui. Saulo Luxury Gloves. Peguei a luva mais cara. Está no Discord. Meu Deus. Já começamos como aí, ó. Ganhou a luvinha. Cara, ele abriu uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ele abriu seis caixas da Luxury Gloves Mini. E ganhou aqui a Handwraps Badlands. Good, good, good. Meu Deus do céu, irmão. Na moral que tu fez isso? Tipo, parab... Caralho! Não, mas pera lá. Tu é muito cagão, mas tu foi muito louco. Tu ganhou uma M9 Gamma Doppler. Pera aí, pera aí. Tu ganhou uma M9 Gamma Doppler. E vendeu? Tá, depois que você vendeu, você foi e buscou uma Classic Fade. Buscou uma Sport Gloves Nocts. Buscou uma Carambit Tiger Toof. Uma M4 Blue Phosphor. Uma Alp Lightning Strike. E uma K... Caralho! Parabéns, né? Caralho! Parabéns, meu lindo. Eu ia tentar... Ah, calma aí. Tem também aqui o capuz, velho. Tem o capuz, velho. Tem o capuz, velho. Ai, meu Deus do céu. Parabéns aí, irmão. Mas eu tô tentando achar o menino que ganhou a luva mais cara na... Ah, ela sempre vem, Saulão. Tome. 600 dólares Shure Gloves. E aí ele pegou uma baioneta autotrônica. 1 dólar virou 70. 10 dólares virou a Vice. Caralho! Vamos continuar buscando aqui a luva pra ele, né? Será que é só se eu tiver com o capuz que vai pagar a luva? Vamos lá, Kla. Vamos querer, vamos querer. Dá pra ver mais ou menos? A imagem fica um pouco embaçada. But... Vamos querer essa luvinha aqui, velho. Ele já saiu com 30 dólares? Já. Mas a gente quer mais. Ele já saiu com 150 reais, mas a gente quer pelo menos uns quinha entola pra ele, né? 500 conto aí, humilde. Vamos querer, vamos querer. Veio. Veio, caralho! Vamos! Tá lá! Vamos lá, Kla. Vamos querer. Aí, ó. Aí, ó. 60 dólares. Motogloves. Tranquilão. Tá aí na paz, na tranquilidade. Ó. Tome. Motogloves. Terceiro comando. 60 dólares. A gente já tinha pego 30. Já fomos pra 90. Agora, né? Precisa de 10 dólares pra sair na Gude pra ele aqui. E nós ainda tem 50. E nós só precisamos de mais 10 pra sair na Gude. Mano, tem aquela caixa. Ice Age. A gente consegue abrir 5 Ice Age pra ele e sair com certeza com mais de 10 dólares. E é isso que eu vou fazer, velho. Tipo, ele já saiu bem, mas a gente quer que ele saia melhor ainda. 33. 33. Mas é linda. Aí, ó. Na tranquilidade. Sem risco. Aí, ó. Toma. Toma. E toma. Já era, velho. Já era. CS gol.net. Cupom sonho. 40% de bônus no seu depósito. E olha o ZIT. Acabou de ganhar uma luvinha aqui também. Não sei se é inscrito, mas deve ser, ó. Nossa senhora. Acabou de ganhar uma luvinha aqui no aprimoramento. Que? Não. Que porra é essa, velho? M4A1S Print String. 1 dólar virou 120. Logo em seguida. Logo em sequência. 1,20 virou 72, velho. Que isso? É o Double Green. É o Double Green. Já chegaram aqui muitíssimas skins. A gente já vai aceitar tudo, ó. Inclusive, ele já tá aceitando lá. É, eu não tô conseguindo aceitar. Porque ele já tá lá. Ele tá com uma ansiosaça aceitando tudo. Chegou aqui. AK-47 linhas vermelhas. 100 reais. M4 dizimadora. 56 reais. Essa outra aqui. 8 reais. Essa outra aqui. 10 real. A M4. Nem sei o preço, mas tá lá com 4 Tylu. Onde será que vale essa M4? Tyrex. 87 reais. 87 reais. Pô, parabéns, meu lindo. Na moral mesmo. Já chegou tudo, né? Só falta aquela... A USP aqui, que a gente vai solicitar ela de novo. E essa luva aqui, que não tá dando pra dar o replace nela. Aí, chegou a luva. Chegou a luva e chegou a Dual também, a Dual Beretas. Aí. Então, agora, vamos ver quanto a gente ganhou pra ele aqui. 87 mais 10, 8, 57, 98, 90, 323 e 12. 685 reais. Mais ou menos 140 dólares. A gente depositou pra ele usando o cupom Sonho, é claro. 100 dólares. E ganhamos 140. Então, praticamente, a gente pegou pra ele o valor com o bônus. Foi 40% de lucro em cima do depósito. Maravilha, velho. E ainda tem 7 dólares aqui, mano. 6,80? Pô, já tamo good, não tamo? Será que é pedir muito uma Desert Print Stream? Essa daqui de 37? 11%? Então, fé. Tá lá! Desert Eagle Print Stream! Ai, que coisa linda, velho. Ele já coloca mais 37 dólar aí. Praticamente 180, né? Praticamente, depositamos 100 dólares na conta do inscrito. Estamos saindo aqui com praticamente 180 dólares, velho. Então, agora, só chegou já a Desert. Ele já até aceitou o treta, ó. O treta já até aceitou. Tá lá, mais 205 reais aqui na conta dele. Agora, vamos dar uma olhada no perfil desse cara. Vamos ver o que ele ganhou hoje, depois que ele vendeu aquela M9. Ó, ele vendeu a M9 e ficou com um saldo de 1.579. Ele tinha pego essa faca com 1% de chance. Tipo, aqui ele já tava forradaço, né? Tipo, nesse momento aqui, ele já tava como forradaço. Aí, ele ganhou também a Classic, a Noctis e a Tiger Tooth logo em sequência. 0,89%, 2%, 0,9%. Aí, depois, ele ganhou a M4 Blue Fosforo e a Alp Lightning. 1%, 1,5%. Aí, depois, ele ganhou a KKZ Hagnet. 0,65%. Aí, depois, ele abriu umas caixas e tal. Depois, ele foi pro aprimoramento de novo. Ganhou essas skins aqui. 0,92%, 0,63%, 0,73%. Caralho! Aí, ele vendeu a Guts. Ficou com mais saldo. Deve ter acabado o saldo dele ali, sei lá. Aí, ele ficou com 300 dólares. Ele ganhou uma Driver Globes Kingsnake. 0,64%. Aí, ele ganhou uma USP que o Confirmed e uma Desert Eagle. Vendeu as duas, entendeu? Aí, ele foi e ganhou uma Shadow Dagger Freehand. Ganhou uma MAC 10 Fade. E uma Paracord Stained. Vendeu também a Paracord. 0,78, 0,80, 0,84. Que isso, velho? Aí, ele ganhou outra faquinha. Pegou. Pegou a MP9 Hot Rod e a Falcon. Pegou as duas. E aí, pra finalizar... Ó, depois, ele ainda tentou aqui, ó. Ele, ó. Pegou aqui a Vício com 10 dólares, ó. Depois, ele tentou pegar mais coisa. Acabou que não veio. Mas, mano. A Vício ainda tá aqui. Ainda tá pendente de recebimento. Simplesmente. Simplesmente, ele ganhou uma M9 Gamma Doppler. Sei lá. Eu não sei o que bateu na cabeça dele. Ele falou, pô, foda-se. Vou vender esse M9 Gamma Doppler. Caralho. Mano, profites do dia. Caralho, aquele inscrito nosso lá que ganhou aquela carambite. Porra, uma Handwrap Scalchon hoje também, ó. Lembra que ele tinha ganhado a carambite com o Dairdol? Ele tinha ganhado essa carambite aqui, ó. Ganhou a luva hoje. Caralho, o CSGonete tá insano, velho. Caralho, que foda, guys. CSGonete.com.sonho, 40% de bônus. O inscrito vendeu uma M9 Gamma Doppler. E olha o que aconteceu. Surreal. Surpreendente. Parabéns, meu lindo. Mas, ó. Cuidado, velho. A minha dica é Profit é Bolso. Se você vai escolher escutar o Profit é Bolso ou não, aí vai de você. Mas foi arriscado o que você fez. Mas, graças a Deus, deu muito certo. Parabéns, meu lindo. CSGonete.com.sonho, 40% de bônus. Você vai escolher escutar o Profit.com.sonho, 40% de bônus. Tchau, tchau.